Mentiras. Com certeza ninguém gosta de mentiras, não é? Afinal, a mentira é uma espécie de traição. Nos sentimos traídos e enganados pela pessoa que mentiu. E quando as mentiras vão se acumulando, a confiança se abala, a credibilidade da pessoa fica comprometida e passamos a duvidar de tudo que a pessoa fala. Pois é, saiba que o dependente químico é uma pessoa que se tornou especialista em mentir. Ele mente tanto, tanto, mais tanto, que mesmo quando ele nem precisa mentir, ele mente, porque já virou um hábito. E muitas vezes, até ele acredita na própria mentira. Mas vamos entender melhor o porquê isso acontece. Porque nem sempre a pessoa quer mentir. Às vezes, ela mente por inúmeras razões que não conseguimos entender. Pois nesse vídeo, você vai conseguir entender mais sobre o porquê o dependente químico mente e como lidar com as mentiras. Antes de começar, deixe o seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram e também no TikTok. Faça parte da nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você poderá participar dos nossos grupos de apoio, fazer perguntas para mim, receber conteúdos e interagir com a nossa comunidade. O link está na descrição desse vídeo. E se você acredita que esse canal está ajudando você e outras pessoas a mudar de vida, seja membro da Academia SOS. Além de você contribuir com o nosso trabalho, você terá acesso a conteúdos exclusivos. A mentira, assim como a omissão, que é o ato de esconder a verdade, está presente na vida de qualquer pessoa e faz parte do nosso dia a dia. Em certa medida, elas são necessárias para a nossa sobrevivência social. Imagine se você tivesse que falar a verdade para tudo e para todos ou não omitisse absolutamente nada. É quase certo que você teria problemas dos mais diversos. E não se trata de caráter, de moral ou falta deles. Mas algumas mentiras e omissões são necessárias para a própria sobrevivência e bem-estar social. Porém, quando uma pessoa abusa de certas substâncias, a mentira pode se tornar uma ferramenta muito prejudicial, tanto para quem conta, quanto para quem a recebe. As mentiras contadas por um dependente químico, em geral, têm duas funções. Elas evitam alguma forma de punição ou visam oportunizar a aquisição e o uso de droga no futuro. Como exemplo, uma das mentiras mais comuns que o usuário de drogas diz é justamente negar que consome drogas ou que consumiu em um certo momento específico. Por exemplo, eu saí, mas não usei nenhuma droga ontem. Isso acontece por causa do medo de deixar a outra pessoa bastante decepcionada, com raiva ou preocupada com o dependente químico. Outra mentira comum de ser contada pelo usuário de drogas é dizer que não vai mais usar e acabar usando. Mas essa é uma mentira para a família e se sente enganada. Mas não é uma mentira para o dependente químico, porque quando ele fala isso, ele realmente acredita que não vai mais usar. Por isso, eu resolvi dividir as mentiras do dependente químico em três tipos. A primeira delas é a mentira como um mecanismo de proteção. Nesse caso, a mentira é contada para se proteger de uma punição. Por exemplo, quando a pessoa esconde o seu uso ou recaída por medo das punições, críticas, cobranças e pressões da família. O segundo tipo de mentira é a mentira como uma ferramenta para conseguir as coisas. Que é quando a pessoa mente para conseguir dinheiro para usar, ou mente no trabalho para sair mais cedo no dia de pagamento para poder usar. Enfim, qualquer mentira que tenha como objetivo a aquisição ou uso de substâncias. Nesse caso, a mentira exige um outro tipo de comportamento bastante indesejável e nocivo. A manipulação. Nesse caso, a mentira exige um outro tipo de comportamento bastante indesejável e nocivo. A manipulação. Pois o dependente químico precisa convencer as outras pessoas para alcançar o seu objetivo. Nesse caso, para manipular e mentir, é comum ele apelar para uma história triste, explorar sentimentos de culpa ou fazer chantagem emocionais. Portanto, fique atento a esses comportamentos. E o terceiro tipo de mentira funciona mais como um mecanismo de auto-engano, distorção cognitiva e não é percebida nem por ele mesmo. É aquela mentira que ele mesmo acredita. Quando a pessoa fala para a família que vai a uma festa ou a um bar e fala que não vai beber, mesmo demonstrando todas as evidências de que está perto de uma recaída, a pessoa acredita profundamente que tem o controle de tudo, mas todos à sua volta estão vendo que não. Ou quando o dependente químico acredita que vai conseguir fazer o uso controlado de alguma coisa, mesmo tendo fracassado todas as vezes que tentou fazer isso. Esses são os três principais tipos de mentira muito presentes na vida do dependente químico. Mas como a família pode lidar com isso? Com relação ao primeiro tipo de mentira, ela é fruto de um ambiente com pouco diálogo e muita crítica. Então, tente mudar essa relação. O dependente químico não vai falar a verdade em um ambiente onde as pessoas estão prontas, ansiosas e esperando o momento certo para atacar pedras. Ele vai se defender e se esconder disso atrás das mentiras. É um mecanismo de proteção, como eu disse anteriormente. Por isso, a família precisa aprender a conversar mais e não ficar colocando a pessoa contra a parede. Tentar criar um espaço seguro e confiável para odiá-lo. Com relação ao segundo tipo de mentira, a mentira seguida de manipulação, essa mentira tem muito a ver com a vulnerabilidade dos familiares. Ou seja, se você sente culpa demais ou cede facilmente a chantagem emocionais, então sempre será algo fácil para a manipulação de um dependente químico. Nesse caso, é preciso aprender habilidades para agir contra essas manipulações. Os grupos de apoio para familiares são ótimos para aprender como agir nesses casos. E o terceiro tipo de mentira, por ser uma espécie de auto-engano, a família pode ajudar, através do diálogo, a racionalizar o comportamento, tentar mostrar as evidências, a realidade, pois nesses casos a pessoa não está enxergando racionalmente a situação. Ela está sendo influenciada por alguma emoção intensa, como a euforia, por exemplo. Portanto, tente sempre conversar com ele para trazê-lo de volta à realidade, pois nem sempre a mentira é contada propositalmente. Muitas vezes o adicto acredita na sua própria mentira, como já falamos aqui. A dependência química é definida como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos, que se desenvolvem após o uso repetido de determinada substância. Trata-se de um transtorno mental, uma doença crônica, onde diversos fatores podem contribuir para o seu desenvolvimento, incluindo a quantidade e frequência de uso da substância, a condição de saúde do indivíduo e aspectos genéticos, psicosociais e ambientais. Então, tenha paciência com o dependente químico e não assimilhe as suas mentiras à falta de caráter ou má índole. Sabemos que é uma situação muito difícil e justamente por isso você precisa buscar ajuda profissional para lidar com este problema.